Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Felipe, e vou contar nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o produto óleo de semente de abóbora, antes de você comprar efetivamente esse produto. Eu também tenho dois alertas extremamente importantes, então preste muita atenção ao que tenho pra lhe dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o óleo de semente de abóbora é, cuidado com o site que você vai comprar o óleo de semente de abóbora, porque o óleo de semente de abóbora só é vendido no site oficial. Para te ajudar deixei o link do site oficial aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então agora vou te contar o que é de fato o óleo de semente de abóbora e se realmente funciona. Então a resposta é sim. O óleo de semente de abóbora realmente funciona e está ajudando milhares de pessoas e dentro dele possui uma fórmula muito poderosa e 100% natural que elimina a próstata aumentada, regula o fluxo urinário, reduz o risco de infecções, melhora o apetite sexual, você vai se sentir livre das sensações de aperto e ter noites inteiras de sono. Tratar esses sintomas nunca foi tão fácil. Através de uma nova forma de abordagem, gota prostitrará alívio para você. A aplicação sublingual proporciona uma absorção rápida e eficaz por meio da glândula que temos sob a língua. Nela vasos que acessam diretamente a corrente sanguínea absorvem o conteúdo rapidamente e alcançam efeitos surpreendentes em poucos minutos. Essa é a forma mais eficaz, garantindo até 90% da absorção dos ativos da composição, deixando seu organismo com maior biodisponibilidade. O gota prostit tem garantia de entrega e frete grátis para todo o Brasil. Nunca mais viva situações constrangedoras como molhar a roupa mesmo após acabar de ir ao banheiro, se levantar várias vezes à noite, perdendo sono e ficando cansado durante todo o dia, durante o sexo ter que ir às pressas ao banheiro, sentir dor nas costas ou pélvis quando se levanta para fazer alguma tarefa. Isso é muito chato. Diferente de outros produtos disponíveis no mercado, o gota prostit possui registro no Ministério da Saúde e autorização da Anvisa. Enquanto a maioria dos produtos prometem mudanças rápidas, mas só entregam um produto que é basicamente um pó encapsulado, com baixo poder de absorção e com eficácia máxima de 36%. O gota prostit oferece resultados rápidos e eficácia entre 85% e 90%, pois é líquido e tem melhor biodisponibilidade. Gota prostit se destaca por apresentar uma composição 100% natural, contendo em sua fórmula B caroteno, zinco, ômega 6 e 9, vitamina E, magnésio, vitamina A, potássio, triptofano e fitoesteróis. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre o gota prostit é que ele tem garantia de 60 dias e então você pode testar o produto, e se ele não der certo para você, o gota prostit devolve seu dinheiro e então você não corre risco algum. Além disso, para que o gota prostit funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa tomar somente 20 gotas por dia, 10 gotas no período da manhã e 10 gotas no período da tarde ou noite. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Também é importante você saber, gota prostit não tem efeitos colaterais, pois é 100% natural e o produto é indicado para qualquer pessoa. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o gota prostit, e também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você, e eu também espero que o gota prostit realmente te ajude muito a melhorar sua vida. Então se ficou com alguma dúvida comenta aqui embaixo que eu vou responder. Obrigado. 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 Obrigado.